Podem me chamar Podem me chamar Podem me chamar E me pedir ou me enrogar Podem me parar Ficar de mal que não faz mal Podem preparar Milhão de festa A usar o ar que eu não vou ir Melhor me pedir Eu não vou ir Não quero ir E também podem me triggar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor Esparecer Podem espalhar Que eu estou cansado de viver E que uma pena Para quem me conheceu Eu sou mais você e eu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.